Olá pessoal, o Rodrigo Vitorino aqui do blog rodrigovitorino.com.br Esse blog aqui que você está vendo na tela do meu computador Neste vídeo de hoje eu vou falar aqui com vocês sobre dropshipping Sobre loja virtual via dropshipping, você que está me mandando e-mail Falando, ó Rodrigo, você não fala mais sobre isso, eu quero ter mais informações sobre isso Se compensa, se não compensa E você que me manda e-mail também perguntando se no curso eu trabalhar pela internet agora É abordado também vendas de produtos físicos Sim, é abordado vendas de produtos físicos, porém de forma legal Sem descaminho, sem contrabando, sem essa questão que eu vou te mostrar aqui agora De formas ilegais ou formas que não compensam mais você trabalhar atualmente Tem muita gente na internet que fala que ainda é possível ganhar 5 mil, 30 mil por mês com dropshipping Será mesmo? Eu vou te mostrar se isso realmente compensa ou não, tá bom? Se você não conhece o meu treinamento também, já quero adiantar para você O link está aqui na descrição Acesse lá depois, trabalharpelainternetagora.com É um curso que está sempre atualizado Tem um módulo extremamente fantástico lá Onde eu ensino você também a criar a sua loja virtual começando do zero Não somente uma loja virtual, mas uma loja virtual que vende Se você ainda não viu este módulo, você que ainda está na dúvida se o curso trabalhar pela internet agora vale a pena ou não Acesse lá, veja o site que você tem certeza que vai se identificar com este conteúdo É o único curso na internet que te ensina tanto a trabalhar e ganhar dinheiro como afiliado, produtor E também vendendo produtos físicos e utilizando fornecedores no Brasil da forma correta, tá bom? Então acessa lá que você vai gostar Bom, vamos lá, olha, eu vou abrir aqui já, já deixei aberto aqui para a gente ganhar tempo Eu deixei aberto aqui duas lojas, tá? A primeira loja é essa daqui E a segunda loja é essa outra aqui Mandoras, tá? Então mandoras.com.br Vamos começar por essa daqui Então olha só, essa daqui é uma loja virtual Que vende produtos masculino, feminino e produto infantil A maior parte dos produtos aqui atualmente são roupas, né? Então camisas, vestidos, saia, camisa slim fit Olha só, essa camisa slim fit aqui é vendida por R$99,90 Você encontra hoje em dia essa mesma peça aqui Você encontra ela nas grandes metrópoles aí, pelo menos em São Paulo, Rio de Janeiro Em São Paulo, se você for em um local como a 25 de Março Você encontra essa camisa aqui Por um valor bem, mas bem mais barato do que esse daqui Que permite você comprar e até mesmo revender na sua loja virtual Por quê? Porque tem pessoas que não tem paciência de frequentar esses grandes centros Como o 25 de Março, no Rio de Janeiro, acho que é o Saara Que fala uma coisa assim Então tem gente que não tem essa paciência Eu particularmente também não tenho paciência de ir nesses lugares Que é muito cheio Então olha só, ela está vendendo aqui por R$99,90 Esta loja virtual, ela vende tanto produtos à pronta entrega Como produtos por dropshipping Mas olha só, você vai acessar aqui Você vai ver que essa loja já tem mais de um milhão de seguidores na fanpage Então como eu falei para você Não adianta você criar uma loja virtual E achar que a loja por si só vai ser encontrada no Google E facilmente você vai conseguir fazer vendas Não adianta Você precisa ter uma estratégia de tráfego E é isso que você precisa aprender primeiramente Se você não sabe nada sobre tráfego Sobre como conseguir visitantes na sua loja Na sua loja, qualquer outro tipo de negócio que você tenha pela internet Não vai adiantar nada Se você ver aqui no rodapel Envio, entrega Clicando aqui em envio, entrega Você vai ver os prazos de entrega Olha só Então aqui já está bem claro O produto que está com estoque no Brasil É de 1 a 15 dias E o produto de envio internacional Que leva a partir de 15 dias Que foi colocado aqui na loja Só que você que trabalha Você que importa produtos há mais tempo Você sabe que não leva atualmente somente 15 dias Leva bem mais do que isso Então aqui tem todas essas informações Se você acessar o site Reclame Aqui Olha só Você vai encontrar diversas reclamações Produtos em atraso A maioria aqui é produto não entregue Produto em atraso Tudo isso aqui Atraso na entrega Desconfiada Não entregue a mercadoria Não recebimento do produto O que que acontece? Se você monta uma loja atualmente Eu vou te mostrar que tem lojas que fecharam em 2017 No final de 2016 Começo de 2017 Por conta disso E eram lojas famosíssimas Na internet Então olha só Voltando aqui Esta loja trabalha dessas duas formas Essa questão de vender por dropshipping Que é esse envio internacional Que está aqui Produtos de envio internacional Está queimando a imagem da loja Então conforme essas reclamações Elas vão aumentando na internet As pessoas vão deixando de comprar Algumas pessoas entram com o processo Então causa uma série de transtornos Então não compensa você trabalhar com dropshipping E fazer um dropshipping internacional Essas coisas E até mesmo utilizar dropshipping De fornecedores nacionais Pelo menos não todos Claro, mas a maioria Porque são produtos falsificados Que falam réplicas Mas réplicas nada mais é Do que o nome bonitinho Para produto falsificado Então não é legal você fazer isso Existem outras formas Então olha aqui Você está vendo que Essa loja aqui É uma loja que vende por dropshipping E tem um monte de reclamação Na internet Se você acessar também Essa outra loja aqui Boracolegashop.com.br É uma loja também Que se você vir aqui Envios e prazos Você vai encontrar aqui Encomenda prazo de entrega De 25 a 55 dias úteis O que é o grande problema aqui? É que a maioria das pessoas Mesmo você deixando claro Isso na sua loja Que o prazo vai demorar E etc Atualmente tem muita gente Acessando a internet Pessoas que não tem experiência Em compra pela internet Elas não leem o que está escrito Então o que acontece? Você acaba trazendo Uma certa desconfiança Para as outras pessoas Por quê? Porque quem compra Acha que vai receber O prazo normal De 3 dias No caso de Sedex E de 7 a 10 dias No caso de envio Via PAC Aqui dentro do Brasil Então olha só Esta loja também Que eu estou mostrando pra você Tem aqui uma fanpage Tem 340 mil curtidas Ou seja 340 mil pessoas Que curtiram esta loja Que seguem Esta loja aqui Então se a pessoa faz Um bom trabalho Com vídeos Através de fanpage Seja impulsionando Alguma publicação De um produto Consegue vender Só que o grande problema Está nisso Se você acessar aqui também O reclame aqui Você vai ver Que tem muitas reclamações Você coloca aqui Bora Colocar aqui Bora colega shop Já aparece aqui Tem aqui atualmente 41 reclamações Tem menos do que a outra Só que se você Dar uma analisada Você vai ver que a maioria É por conta do prazo de entrega Então aqui Prazo de entrega Prazo de entrega Não recebi o produto E por aí vai Então O que é a minha recomendação Para você Você que está me mandando e-mail Comenta aqui nos vídeos E fala Rodrigo Eu quero Eu gosto de trabalhar Com produtos digitais Mas eu também amo Trabalhar com produtos físicos Tem pessoas que gostam De trabalhar com as duas coisas E tem pessoas que Não querem trabalhar Com produtos digitais Só querem trabalhar Com produtos físicos Isso daí Fica Claro A critério de cada um Mas O que eu recomendo aqui Pra você Eu estou te mostrando aqui Que dropshipping Lojas Eu estou mostrando pra você Perdão Lojas que vendem Por dropshipping E por que Que você não deve fazer isso Por quê? Por conta da demora Da entrega O seu cliente Vai abrir reclamação Contra você E você vai ter problemas Você pode até vender Só que você estará Construindo um negócio Digamos assim Sem alicerce Você está construindo um negócio Na areia E não uma coisa firmada Mesmo assim Então é um grande problema Você trabalhar desta forma Eu vou mostrar pra você Aqui uma loja Você que já importa mais tempo Você já deve conhecer Essa loja Já deve ter ouvido Falar pelo menos Dessa loja Olha só Airu É essa loja Que eu queria falar pra você Airu.com.br Você vê que a loja Ela já saiu do ar Mas a fanpage Ela ainda está no ar Se você colocar aí No facebook Vai aparecer Esta loja Era uma loja Bem conhecida Ela tem aí Mais de um milhão E um milhão Duzentos mil Seguidores Esta fanpage Da loja Então é uma loja Que vendia muito A gente sempre mostrava Antigamente Produtos Vestidos Que tinha no AliExpress E tinha aqui na loja E eles vendiam Por dropshipping Porém eles não aguentaram Essa questão De vender por dropshipping Por que? Começa a surgir Muita reclamação O cliente Entra com ação Processa E dá um monte De complicação Se você navegar aqui depois Você vai ver Pessoas perguntando Por que a loja Saiu do ar O que aconteceu E tal E pessoas reclamando Sem nenhum tipo De credibilidade Com o cliente Fiz uma compra Em outubro E até hoje Não recebia mercadoria Eu estou gravando Essa videoaula aqui Em março De 2017 Olha só A cliente comprou A mercadoria Em outubro E até agora Ela não recebeu A mercadoria Então olha só É algo que É frustrante Você criar um negócio Assim Acaba não compensando Porque você tem Uma série de transtornos Por conta disso Então se alguém Falar pra você Ah Compensa Ganhar Dá pra você ganhar Um monte de dinheiro Hoje em dia Trabalhando com dropshipping Monta aí uma loja Ou começa a vender No mercado livre Atualmente não compensa Por que? A questão do prazo de entrega Eu quando comecei Trabalhar pela internet Eu comecei com importação Alguns anos atrás Eu revendi a Game Boy Se você Passou dos 30 anos Você sabe do que eu estou falando Eu revendi a Game Boy Tinha na Dextramp Na época Eu cheguei a receber Game Boy Com 11 dias Corridos Na minha residência Eu morava na época Na Zona Leste De São Paulo Eu recebia ali Em 11 dias E na maioria das compras Que eu fazia Eu recebia Geralmente no máximo 20 dias 20 dias corridos Nem de 20 dias úteis E não fui taxado Nenhuma das vezes Não importava a Game Boy Caneta espiã Aquelas canetas de tinta Que tem aquela luzinha UV Que é a tinta invisível E só consegue ler Quando passa aquela luzinha UV E tantas outras coisas Que eu importava Revendia E não era taxado E não demorava tanto Para chegar Hoje em dia mudou muita coisa A maioria dos produtos Estão sendo taxados Então se você importa Algum produto Alguns produtos Você acaba pagando Mais barato Do que no Brasil Ainda Mesmo em 2017 Porém Boa parte dos produtos Eu me arrisco a dizer Que a maioria Dos produtos Eles são Taxados Não compensa Você importar Por conta disso Porque além da taxação O IOF Do cartão De crédito A taxa de 12 reais Do correio Ah Rodrigo Mas tem como recorrer Sim Tem como recorrer Só que o seu cliente Ele não quer saber disso Ele pagou E quer receber O produto Então não compensa Você fazer Dropshipping Desta forma Utilizando fornecedores Internacionais E na questão Dos fornecedores Nacionais Você precisa também Tomar muito cuidado Porque a maioria Vende produtos Falsificados Vende como original Só que não é original São réplicas Ah Réplicas perfeitas Mais que perfeitas É aquela coisa toda Que você que já importa Mais tempo Você sabe disso Então Dentro do curso Trabalhar pela internet Agora Para você que me pergunta Isso Eu abordo Essa questão De montar uma loja virtual De vender pela internet Mas não fazer Dropshipping Não utilizar Esse dropshipping Internacional E nem Esse dropshipping Nacional De vender produtos Falsificados Ou coisas do tipo Eu ensino para você Como você conseguir Fornecedores No Brasil De uma forma Muito fácil De uma forma Muito tranquila Para você Que quem sabe Ainda não tem Um CNPJ Ou você Que quer criar Um negócio Mesmo de verdade Que esse é O objetivo principal Do curso Trabalhar pela internet Agora Eu mostro lá Como você pode conseguir Um CNPJ facilmente E importar Importar não Comprar Melhor dizendo Dos fornecedores No Brasil Está como uma empresa Você pode não ter Uma empresa Com funcionários Você pode trabalhar Aí no seu quarto Enfim Mas você consegue Ter um CNPJ Tranquilamente Abrindo aí Um MEI É muito fácil Você fazer isso E você consegue Fornecedores Para muitos produtos Então O que acontece Muita gente se prende Nisso Ah eu quero importar Camisas da Hollister Para fazer dropship Para vender na minha loja Pessoal Entenda o seguinte Você precisa sair Do básico Saia do básico Pense De uma maneira Mais profissional Mais ampla Para você ter resultados Trabalhando Tanto com loja virtual Ou pela internet Se você focar Na questão De criar Uma loja virtual Bem feita Bem personalizada A segunda coisa Mais importante Que você tem que ter em mente É o tráfego Não é Muita gente fica preso Ah eu preciso Comprar uma lista De fornecedores Urgente Para conseguir vender Na minha loja virtual Os fornecedores São importantes Só que tem coisas Mais importantes O tráfego Eu vejo pessoas Inclusive dentro do curso Eu cito isso Pessoas que criam Lojas virtuais Em diversos nichos De mercado Eu mostro Por exemplo Bicicletaria Pessoas Loja de maquiagem Tem loja De brigadeiro De tantas outras coisas Lojas que vendem Não é porque a pessoa Criou lá E vou esperar Agora E tal Não Porque criar É a parte Menos complicada Digamos assim Mas sim É conseguir vender Conseguir tráfego Para isso Então Você precisa entender Sobre tráfego Como que você vai Gerar esse tráfego Para a sua loja É através É através de um tráfego Orgânico Utilizando Quem sabe Vídeos Fanpage Conteúdo Gerando conteúdo Ou é através Do tráfego Pago Através Do facebook Através Do google Adwords Tem muitas outras Formas de tráfego Pago Que você pode Aplicar Então Você por exemplo Pode ter uma loja Somente de um tipo De produto É Um tipo de produto Só E se você focar No tráfego Você consegue vender Tranquilamente Você consegue vender Praticamente Todos os dias Fazer muitas vendas Até mesmo No mesmo dia Mesmo que a sua loja Esteja começando Agora Tudo que você precisa Entender É o seguinte Você precisa estudar Sobre tráfego Como gerar tráfego E aí sim Você criar um negócio Por que? Você pode trabalhar Como afiliado De produtos digitais Você pode trabalhar Como afiliado De produtos físicos Ou você pode ser Um produtor Mas se você não Aprender primeiro Como gerar tráfego Entender Que você precisa disso Você não tem um negócio Pela internet Essa é a grande realidade Sem tráfego Não existe negócio É como você montar Uma loja Numa rua sem saída O que vai passar Nessa loja? Não vai Só você que vai estar Vendo ali Aquela loja E no máximo Os vizinhos Que estão ali E se você monta Uma loja Em uma avenida Movimentada Da sua cidade Então Qual loja Vai vender mais? É claro Que é aquela loja Da avenida movimentada Por quê? Porque vai ter muito mais pessoas Passando em frente Daquela loja Então é isso que você Precisa entender Então se você Ainda não é meu aluno Eu recomendo que você Clique no link abaixo Dentro do curso Trabalhar pela internet agora Eu ensino todas essas estratégias O que a maioria Dos alunos Que trabalham Com produtos físicos Eles começaram a fazer Já desde Da primeira versão Do curso Trabalhar pela internet agora Gerar dinheiro Primeiramente Como afiliado Porque é uma maneira Digamos assim Mais simples E fácil Você não precisa ir no correio Você não precisa postar produto Nem nada disso Levanta um capital Através das vendas Dos produtos digitais E aí sim Você tem um capital Para investir Em produtos físicos Para vender A pronta entrega Na sua loja Então Essa é uma das melhores Estratégias Que os alunos Me mandam Mensagem Me manda e-mail Falando que está tendo resultado Pessoas já Agradecendo E tudo mais Isso desde a primeira versão Lá no final Mês 11 De 2014 Que foi a primeira versão Do curso Trabalhar pela internet agora Então Olha só a diferença De uma pessoa Que tem o planejamento De uma pessoa Que começa Sem saber Por onde vai começar Vai fazendo Querer fazer tudo De uma vez só E acha que pode Fazer dropshipping Atualmente Que vai ganhar Um monte de dinheiro Não Sinto muito lhe dizer Mas se você Fizer dropshipping Você pode Até ganhar dinheiro Só que o seu negócio Ele não vai durar Muito tempo E eu tenho certeza Que você não quer Fazer isso Porque você vai ganhar O dinheiro agora E quem sabe No ano que vem Ou daqui Um ano e meio Sei lá Você estará na fila De emprego Procurando emprego Porque o seu negócio Fechou Então eu tenho certeza Que não é isso Que você quer Você quer ter um negócio Realmente sustentável E que gere renda Para você Por muitos e muitos anos Tá bom? Então se você Não baixou o meu ebook Lá no meu ebook Eu estou explicando Mais sobre isso Estou te falando lá Eu estou te falando Sobre fornecedores Sobre tudo isso Então acessa lá Suameta.com Coloca lá o seu e-mail Se você ainda não leu o ebook Leia lá Eu estou explicando Passo a passo Sobre isso Estou citando lá Fornecedores Te mostrando lá Os pós e contras E tudo mais Então o link Que eu falei No meu curso Está aqui abaixo Do vídeo Se você gostou Desse vídeo Compartilhe com um amigo Se inscreva no canal Clique aqui no sininho Para ser notificado Sobre novos vídeos Deixe aqui o seu comentário Se você concorda Com alguma coisa Que eu falei Se você não concorda Se você tem alguma sugestão Deixe aqui o seu comentário Abaixo desse vídeo É muito importante Esse seu feedback Ajuda a gente A compartilhar Informações Com a nossa comunidade Isso é muito bacana Tá bom? Um abraço E nos falamos No próximo vídeo Tchau